Caralho Menor ZS, cada lançamento é um tapa na cara Seu Patrick ZS, o mágico dos Mandela O DJ tá muito louco e mandou te avisar que ele vai te empurrar O DJ tá muito louco e mandou te avisar que ele vai te empurrar Caralho Menor ZS, cada lançamento é um tapa na cara Seu Patrick ZS, o mágico dos Mandela O DJ tá muito louco e mandou te avisar que ele vai te empurrar O DJ tá muito louco e mandou te avisar que ele vai te empurrar O DJ tá muito louco e mandou te avisar que ele vai te empurrar Porra, 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 porra